Música Bom dia Sunshine, hoje é um dia especial Esse é o vídeo que as pessoas mais pediram na minha vida Toda vez que eu gravei rodízio de pizza As pessoas falaram Você tem que ir na casa da pizza Porém a casa da pizza fica 1h40 de onde a gente fica É um lugar que a gente tem que dar um rolezão até Interlagos Eu vinha muitas vezes aqui Você que é de Interlagos e da região Eu vim muitas vezes trabalhar no Coração Sertanejo Onde o combo é mais barato do que no mercado Em relação disso, Vinhais? Pô, bons tempos de capra E hoje vamos comer barato também, R$56,90 E tem vários concorrentes Aqui do outro lado tem um armazém da pizza também Que dá pra você comprar por 40 e pouco E ali parece que do outro lado tem outro rodízio de pizza Vamos ter vários rodízio de pizza pra você se divertir Porém hoje é dia desse, que é o que foi o mais pedido Bora Aê Fechou, primeiro a peperoni Pô, a caipira também, mano, que isso Ele falou as duas? É, as duas Aí foi uma maca Ele falou as duas Bora, bora meu filho Obrigado, meu rei Vamos trabalhar, Vinhais Temos aqui Hã? Chamou de meu filho Portuguesa, tem cebola? Portuguesa, tu curte? É, portuguesa por Vinhais Vamos trabalhar hoje, irmão Obrigado Eu gostei do atendimento do maluco Parecendo o porto cara de mal, mano Você não foi comigo, mas você ia gostar Que é aquele atendimento meio agressivo, tá ligado? Vem comigo Aqui eu achei que era frango catupilli Não, é frango mussarela, irmão Cara, eu comecei pra mim com a minha favorita já Frango mussarela eu achei difícil eu trocar pv milho ainda no meio, caipira, né? Eu nunca vi um lugar tão cheio pra uma quinta noite Loucura Mano, tem facilmente uns 500 lugares São umas mesas de tipo 25 pessoas Não tem promoção? É porque é promoção, Gabe Não, não é promoção não, mano R$56,90 é o preço Mais barato É mais barato que sexta e sábado Solicite sua preferência ao garçom E tem toda essa variedade de doce, viagem Pra você que é um doceiro Goiabala com catupiry, chocolate, banana Banana com chocolate, abacaxi, abacaxi com chocolate Mas eu comecei pra mim já com a favorita Que é milho com frango e queijo Peperoni é a clássica da gata Vou te falar que eu vou fazer um negócio que eu não queria fazer Mas eu vou fazer Por causa da câmera, né? Eu não vou comer com a mão Porque senão eu vou ficar filmando o Gabe Obrigado, irmão Aí já viu, né? Então vamos lá Gostei desse lugar aqui Me lembrou muito Umas pizzarias quando eu era de criança Em Santos Que era a maior galera Os caras gritando Os garçom gritando A maior vibe Só se o mercado é do peixe, né, Vi? Gostosa a pizza, hein? Aí uma coisa que acabou em Santos Rodilho de pizza? Que já voltava, hein? Não, quando a gente tinha uns 15 anos Cara, tinha vários O que tinha rodilho de pizza em Santos? Fala um que tinha Lamaggiori No canal 4, eu acho Ah, já fui no aniversário lá Cara, tinha uma no lado de casa também Ali no canal 5 Sei lá, acabou todos, bro Hoje em dia eu não penso nenhum Cara Se essa daqui fosse a caipira Que viesse com catupiry e milho Ia ser a melhor já da noite Eu não precisava nem comer mais nenhuma Peito de peru com cebola Catupiry, o melhor pra pizza Porra, por favor, irmão Novinha essa daí, hein? Valeu, meu rei É tanta gente Que não tem muita essa conversa Com o garçom não, irmão Se ele perguntar Você demorou pra responder Ele já foi pra outra mesa, né? Já parou teu prato Já falei assim Obrigado, irmão Caraca, Viena Essa daqui, meu, catupiry É rodo Tá gostando Catupiry vem sem dó, irmão Sem economia Você que vem tudo recheado, irmão E como tem o O atendimento é no fluxo Não tem diferença de atendimento Pra influenciador, não, mano É o que tá rolando no rolê É, os caras não querem saber Tem tempo ruim Isso é bom Porque normalmente Nos lugares que a gente tá gravando A pessoa tá Belezinha? A pessoa fica incomodada Que o atendimento não é igual Aqui não tem como ele tratar preferencial Os caras também não, né? São 30 mil pessoas, irmão Ao teu redor E esse é o rodízio de pizza Que eu mais recebi Pedidos pra gravar Quatro queijos Toma, anda pra dentro? Toma, anda, pô Deixa comigo Caraca, isso é até bom, hein? Caralho, abacaxi pro chocolate Quer misturar já o doce? Não, não Vamos vamos nos outros Olha, moleque O chocolate é recheadão, irmão Marguerita Olha, eu aceito, irmão Pode colocar nesse aqui, por favor? Obrigado Quatro queijos Mussarela Parmesão E... Catupiry Eu tô tentando descobrir Qual que é o quarto Quatro queijos e provolone Uma boa quatro queijos Consegui identificar todos os sabores, mano Dificilmente você consegue identificar Os sabores Que normalmente é gorgonzola Olha, ele rouba a cena inteira O gorgonzola é forte, né? Uhum Já veio essa aqui Porque eu me amarro aqui, ó Bonitinha Marguerita é bonitinha, hein? Ufa Gostosinha Pô, faz sempre que eu não vou no rodízio, hein, brother Não, na real eu já fico contigo, né? Mas antes de gravar com o Dave Foi há muitos anos atrás, cara Faz uns oito meses já Pô, mas antes de eu ver contigo Eu peguei açaí já Ah, é verdade Já peguei, já peguei Obrigado Eu quero sair no retrato Tá arrasando, pô Tá arrasando Queria sair no retrato Foi foda Eu acho que esse é o garçom Que faz a zoeira, né, Vini? Certeza Já veio aqui Já gritou com o Gabe Já zoando ele Já amei Português amei Olha quem veio Olha quem veio, ó Esse cara tem um comunicativo aqui, pô Vem aqui, vem aqui Chega aqui, pô Vem aparecer aqui Dá um oi aí Olá O que é que você tá fazendo aqui na cara? Ah, estamos gravando, pô Pro History Channel Pronto Olha, pô, mas muito boa Mas essa aqui é legal também Mas a portuguesa, pra mim, tá em primeira Vem, viagem Depois de uma chuva de catupiry na quatro queijos Temos aqui Essa aqui é peru com catupiry, irmão Eu falei nela no cardápio O cara já trouxe Vamos lá Não A última do meu ranking, irmão Qual que você tá mais gostando agora? Pô, a quatro queijos é muito boa, mano Você sentiu o sabor dos quatro queijos separadinho Achei maneira É a moda e bacon O que é a moda? Presunto, catupiry, parmesão e mussarela Eu aceito a moda E bacon também Eu aceito os dois Os dois, hein? Os dois É, os dois Obrigado, irmão O Gabe vai sair como? Carregado Porra, irmão Rodízio de pizza e... E eles servirem com fartura É legal Porque tu come amarradão E pra eles é menos pizza que você vai comer, né? É verdade Você fala, mano Rodízio de pizza normalmente não vem fartura e tudo Esse daqui vem um pedaço de uma normal, mano Essa daqui vem parmesão Catupiry Eu acho que vai ser melhor Porque a textura do presunto Do peito de peru Fatiado grande Não foi tão legal Essa daqui ele é cortadinho pequeno, tá ligado? Sim Mas parece que você tá comendo mistinho Eu acho que essa de bacon Tem chance de ser a melhor, hein? Eu acho que o meu ranking é 4 queijos Caipira Franca tupiry E bagel Baiana Pimentada pra você Cebola E uma das coisas... Pô, não gostei Baiana acho que é a única que não vem queijo, mano Pra mim calabresa tem que vir queijo Calabresa pura acho uma loucura Aí na Bahia Vocês comem calabresa pura? Piaz, agora estamos com rúcula e palmito aqui no prato Vamos tentar começar Pô, vamos começar com rúcula É escarola É, é escarola Fala pra ele Falei errado, cara Gostei Gostei desse cara, mano Vamos contratar pro nosso restaurante, Piaz Sempre gosto de mostrar tudo diferente Quando eu falei escarola eu achei que ia ser tipo brócolis, tá ligado? Ia ser legal Pô, a textura da escarola não é maneira E ela é bem recheada, irmão Olha o tanto de escarola que vem Pelo menos é a mais rádio que eu tô comendo, né Saindo da escarola Pô, temos palmito e palmitão, mano Olha o tamanho do palmito E dentro tem o recheiozinho, né De pupunha Pô, palmito é bom, hein, Vinhais Tem textura, tem sabor Palmito seria uma das que entraria no top 5 Especialmente pra você, Vinhais Calabresa com mussarela e atum com mussarela Gostei, essa eu como, hein Pô, vou começar na de atum, hein, broga Olha, atum, cebola, hein, broga Aí, Gabe Segura, que o pai tá no rodízio Atum, pelo que eu entendi, Vinhais? Primeiro no ranking? Não faz de boca cheia Uh, esse é legal, hein, mano Pode colocar do lado da diária aqui? Obrigado, irmão Agora vem enxurrada de pizza diferente, hein, Vinhais Olha que louca Veio rúcula aqui a milhão agora Agora é o calabresa aqui pra gente experimentar Caramba, eu tô gostando da pizza, Vinhais Muito boa, Vinhais Legal, irmão Eu gosto quando a pizza de calabresa não é tão salgada Pô, confesso que Mato não era algo que eu sou muito fã, né Comecei com escarola já Que eu não curti tanto Essa aí é a pizza mesmo do Gostou, né Olha, surpreendeu Muito melhor do que escarola, mano Eu diria que melhor que a de bacon Estaria no top 3 ali, mano Top 4, muito boa Obrigado, irmão Veio docinho no tomate seco O amargo da rúcula Pô, eu diria que é uma das melhores pizzas da casa, Vinhais Olha Entendeu, então Pô, muito boa E ao lado dela, uma de tomate Você tem o tomate seco e o tomate normal E a diferença é da napolitana Pra nossa marguerita, que napolitana Ao invés de colocar manjericão, você coloca um parmezão Hum, bom, hein Essa é qual? Essa é americana? É com a alveia É atum, palmito e alveia? Isso Cara, essa aqui é uma loucura, hein, velho E aqui é a perigona com atum, cebola e ovo Você vê se alguma ganha do seu atum aí, mano Agora, vamos ver Você acha que essa daí vai ganhar? Eu acho que a com ovo ganha Mas antes de eu ir pro atum, eu vou provar de alho pra vocês Ó, bastante alho Me amarro nesse alho frito Quem me ensinou a fazer um alho frito foi o Gabe, que ele gosta, né? Que ele coloca na alho Alec, alho frito é muito bom, mano Como é que tu colocava mesmo o alho? Não lembro Eu gostava de fazer um alhozinho, tu jogava na frigideira, né? Ele com a pele, né? Aí depois ele tirava e ficava molhinho, né? Esse é o alho, é um alho assado no azeite, né? Vou enxergar o alho frito Porque no miolo fica cremoso, né? Esse daí é o frito mesmo, que é no óleo Isso aqui é ok, ok Gostosa Agora chegou elas pra ver se alguma ganha da atum que ele quis Pô, falar real, eu acho que vai ser meio desleal Porque eu não sou muito fã de ervilha Mas eu vou analisar como se eu gostasse de ervilha, pode ser? Pode Tá bom, então vamos lá, de ervilha primeiro E palmito, né? Ervilha, palmito, isso aqui, pô, só faltou Essa é portuguesa com atum na real, né? Essa é agressiva Comeu com palmito Agora vai comer com milho e cebola Ovinho, ovinho, ovinho Ah, é o ovo, não é milho? Perdão, vamos lá Vinho e cebola Pô, daqui parecia um milho O menos é mais ou o mais é tudo? Eu acho que é que continua em primeiro Atum com peixe e sobe Não, a que vai em primeiro é atum e ovo Essa daqui É, mas se tu gosta de ervilha, assim, se amarra mais em ervilha do que ovo, tu vai gostar mais de ervilha É a mesma pegada, na real Por sinal, elas tiveram bem mais encheadas do que só atum e cebola, né? Atum com catupiry Ih, eu vou aceitar atum com catupiry, irmão Atum é que tem mais variedade, né? Daqui a pouco vai vir chegar atum com coagrá Depois de ouvir tanta propaganda do atum, vamos experimentar atum, cebola e catupiry Já que o Vinhais experimentou os outros sabores diferentes de atum Que viagem é essa, velho? Atumzinho bom, hein? Molhado Pô, molhado junto com catupiry, fica tudo molhado junto, ó Lembrou até o que, hein, Gabe? Esse atum, hein? Começa com T Termina com o... Não tá ajudando, irmão Pô, atum tu gosta tanto, cara Torô? É Pô, eu vi, começa com P, irmão P P P, termina com O Falei, pô, mano Vinhais tá querendo me zoar, velho Mas pra um rodízio de R$56, tá muito bom, mano Velocidade das pizzas Enquanto que a gente comeu Variedade Temos diversas variações de proteína E vai intercalando, né? Queijo, catupiry Vai brincando ali entre elas Até a banana, Vinhais? Também, pode colocar aí, coloca as duas, né? As duas? As duas, não Uma de banana Ah, tá Eu só tenho uma aqui É isso aí Obrigado, irmão Você não quer? Depois eu começo o doce Hora dele de brilhar com os docinhos, hein? Galera, novo Cara, esse aqui ele falou coco Chocolate de abacaxi com leite condensado, pá Ah, é? Eu pensei que era coco que ele falou Será que é coco? Eu posso entender errado, irmão Eu entendi abacaxi com leite condensado e chocolate Ah, não, é abacaxi, abacaxi Coco, eu fiquei pensando Eu nunca comi uma pizza de coco Pô, prestígio, pô Já comi pra caramba Ah, aqueles coquinho ralado, né? Ó, como ela vem Gostei Mas Eu acho que vai um vinho melhor que essa Doce E de banana Vamos ver É banana com o que? Leite condensado? É, banana condensado e canela, provavelmente Uh, essa daí eu aceito, mano Chocolate puro É isso aí Nossa, fala, amigo Era isso que eu tava querendo um tchan Entendeu? Eu acho que essas pizzas não tem um tchan Mas nessa aqui, ó Não, 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 eu vou pegar Vou deixar pra tu, ó Mas eu queria isso aqui, ó Não queria esse recheio, né, irmão? Não tava aqui, eu não tava achando ele Olha isso aqui, querendo essa daqui Não, 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 vou pegar aqui, ó Eu vou deixar pra tu Tava faltando um... Muito leve nos doces, essas duas Muito leve, eu quero a calda Tem que ter agressividade, né? Então, eu sei que você tá assistindo esse vídeo de comida E provavelmente comendo alguma parada Mas é isso que vai acontecer dentro do meu estômago É muito recheio, ó Toma Caraca, meu mano É bom o chocolate, Binho? Bom Isso daqui é irada Caraca Opa Acho difícil ganhar dessa, hein? Vem comigo, minhas Porque falando nisso Temos aqui uma lajota enorme de goiabada, irmão Pô, é muito recheio de goiabada com queijo É muito, é muito, muito forte E aí? Pô, irmão Eu diria que a melhor pizza que eu comi De goiabada com queijo, de rameu e julieta na vida Um espetáculo de sabores, velho Mas muito difícil pra aguentar mais um pedaço Essa daqui já bate forte Mas não ganha ela de chocolate puro Não ganha Chocolate puro em primeiro lugar Foi melhor Esse é o preço pra você R$56,90 Apressionado Gaba Gaba Dá like Dá like Dê seu like Dê seu like E se inscreva no canal É isso aí Mais um vídeo Do Gaba E aí E aí